Boa tarde a todo setor aí da cerâmica vermelha estrutural. Estamos aqui em Ponta Grossa, na rua Francisco Ferreira 494, bairro Boa Vista, em Ponta Grossa. O que eu estou mostrando para vocês aí é a nova base do Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná. Vejam que maravilha, estacionamento amplo para os carros, tudo feito com muito carinho para melhor atender os nossos clientes. Olha aí gente, isso aí é muito trabalho, esse ano o NTC PR fez 10 anos. Olha aí, mostrar para vocês aqui que nós estamos ainda iniciando a arrumação, arranjo físico dos equipamentos, mas eu vou mostrar um pouquinho da recepção para vocês, como ficou. Olha aí, a recepção, tudo isso, esse projeto aqui da recepção foi idealizado pela nossa engenheira, a engenheira Eniano Jorge, mas ainda falta muita coisa para alinhar aqui na recepção. Olha aí, em janeiro, vou estar mostrando, vou estar mostrando para vocês 100% do Núcleo de Tecnologia. Vamos fazer um vídeo profissional, um vídeo mostrando tudo para vocês. É só uma pitada aí, para vocês já irem saboreando o novo NTC PR. E digo mais, nunca foi sorte, é Deus e muito trabalho. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá.